O meu povo, eu tô indo agora buscar o José e vou também fazer um vídeo na feira, tá? Fazer o vídeo na feira, que o Ceará me chamou pra ir lá fazer um vídeo, daí eu vou mostrar pra vocês, tá? Tudo bonitinho. Gente, é meio longinho lá onde eu vou buscar o José. Vou mostrar pra vocês algum trecho. Eu gasto mais ou menos 20 minutos pra deixar ele lá e voltar. Não é muito perto, não. E, oi, a bicicletinha tá aqui, olhei uma sainha e um shortinho, porque eu gosto de andar de saia com shortinho. E lá vai eu. E Jesus vai comigo. Ele é meu convidado, é especial. Vamos, Senhor, comigo. Eu tenho uma bicicletinha, mas eu posso carregar o Senhor na minha garopa. Vamos comigo, Jesus. Não me deixa sozinha. Eu pego um pedaço de BR, gente, e é muito perigoso. Eu vou mostrar pra vocês um pouco. É bem perigoso. E eu vou pegar a BR, ó, tô indo. Eita glória. Eu vou mostrar a feira pra vocês. Gente, ó, eu vou pegar ali a BR, ó. Não vou conseguir gravar porque é muito perigoso, tá? Deixa eu atravessar aqui. Pera aí. Tem que ver se não tá vindo carro ali. Que é um trechinho. Tá não. Bem perigoso. E eu vou pegar a BR ali e ali eu não vou conseguir gravar porque a BR é perigosa. Tá indo eu. Eita glória. Eu e Jesus. Convida ele, gente. Onde vocês fossem, convida ele. Os ônibus passando. Aí eu vou fazer um vídeo na feira e vou pegar o José. Cheguei aqui na BR. Virei. E lá vai eu. Vou lá pro final, ó. Tá, gente? Eu vou desligar agora que é muito perigoso aqui. Pô, gente, tô chegando aqui na feira. Tem gente que ainda tá montando a feira ainda. Chegando aqui já. A escola do José aqui, ó. Aqui do lado ali. Aqui da feira mesmo eu já pego ele. Sabe? Ó. Chegar ali. Encostar a minha bicicleta. Eu vou ali no... No voo Ceará. Só estacionar a minha bicicleta aqui eu já... Gente, eu já cheguei aqui na barraquinha do voo Ceará, tá? É assim a barraquinha dele. A frente da barraquinha. Ó. Tempero. Tempero. Feijões. Pimentas. Pimentas. Ervas. Para chá. Molhos. E farinhas, tá? São as coisas que ele vende aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui, tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Opa. Trabalhar aqui um pouco. O voo falou com você? Ainda não, mas... Eu mandei um mensagem que era pra mim vir aqui. Ele falou alguma coisa pra senhora? Sim. Pegar alguma coisa também? Sim. Pode pegar, fica à vontade. Tá bom. Olha, gente, eu vou mostrar primeiro aqui a canela em pó. Ó, gente, tem canela em pó aqui. A pátrica. Picante. Eu vou até separar uma que eu vou levar pra mim. Fumaça em pó. Não sei o que que é isso aqui, gente, ó. Mas deve ser maravilhoso. Olha, pimenta do reino moída. Olha as pimentas. Molho de pimenta. A bar neira. Chocolate. Tudo do vocearal. Também tem aqui... Olha, gente, tem também nos potinhos. Tempero. O voceará. Olha. Tomate seco. Tomate seco. Ele é forte. Ele é forte. Bem ardido. Mix tempero. Mix tempero. É aquela lá mesmo. Rabandeira, chocolate ou esses malaguetas. Esse aqui, gente, ó. Eu uso bastante, ó. Chimichuro completo. Eu uso bastante mesmo. Sabe? Isso aqui é uma pimenta branca. Vocês conhecem? Eu não conheci o rapaz que pra mim é a pimenta branca que tem. Sabe? Gegelim branco. Óleo de coco. Erva fina. Coentro. Em grão. Manjericão. Manjerona. Só um pouquinho, gente. Já vamos. Dá uma passadinha aqui que vocês não vão se arrepender, ó. Caminhoneiro. Passa aqui e leva tempero pra esposa. Pode levar de cada um uma medidinha, ó. Leva pra esposa que elas vão gostar muito. Tempero de ouro. Olha. Uma medida custa oito reais. Uma medida grande. Dá pra temperar bastante. Isso aqui, abaixa e coloca um pouquinho, gente. Porque eu tempero é de primeira, viu? Ó. O açafrão eu compro direto aqui. Também coloca pouquinho. Não precisa colocar muito. O colorau caseiro, maravilhoso. Eu uso também. Eu compro direto aqui. Isso aqui, limão. Limão. Pó de pimenta do reino. Sal. Granulado e salsa. Ó. Pra temperar peixe. Pasta de alho. Com chumichurro. Maravilhoso. Tempero com arroz. Olha. Tem pasta de alho também com cebolinha e salsa. Hoje tem variedade de tempero. Muito. Olha. Tempero para frango. Muito, gente. Hoje tem bastante, hein? Você, Ará, trabalhou muito. Porque, gente, tem muito tempero. Olha. Olha. Olha esse colorau, meninas. Pra vocês verem. Olha. Só coloca só um pouquinho, gente. É maravilhoso. Eu falo pra vocês porque eu compro aqui. Eu garanto. Viu? Os temperos daqui. Eu garanto. Porque eu uso. Quase todos os temperos aqui eu uso. Então, olha. Maravilhoso. Temperada, cuba. Olha. Eu quero farinha do parado. Com rosa, pimenta. Olha. Porvilho azedo. Olha essa garrafinha aqui de chumichurro. Bem grandona. Sem pimenta. Tem mel também. Lentilha. Feijão, roxinho. Lentilha, castanha. Floco para cuscuz. Vários tipos de fava. Pra vocês verem. Vários tipos de fava. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. As farinhas, gente. As farinhas. Maravilhosa. Farinha de mandioca amarela fina. Farinha temperada. Que o cheiro tá. Olha. Não dá água na boca, hein. Pense no cheiro. Olha essa farinha também. Temperada, torrada. Maravilhosa. Gente, muita coisa. Tá? Olha. Muito tipo de farinha. Essa farinha aqui de mandioca. Beijuzão. Farinha com bacon. Com bacon. Bem de perto pra vocês verem. Tá bom? Muita coisa, gente. Faça aqui, tá bom? Peço pra vocês. Quem vim aqui. Esse aqui de sorriso. Também tem a tapioca granulada. Olha, gente. Quem vim aqui. Deixa eu comentar lá no vídeo. Que vocês veem através dos meus vídeos. Aqui visitar a barraca do Voceará. Vocês não vão se arrepender, gente. Tudo que vocês levar aqui, eu tenho certeza que vocês não vão reclamar. Porque eu faço... Eu só faço a propaganda porque eu uso. E recomendo a todos vocês. Porque eu compro, gente. Eu compro direto esse produto aqui. Olha aqui. Esse aqui é aquele que a gente põe no feijão. Ó. Até isso tem aqui, gente. Tudo, tudo que vocês quiserem. Tudo, 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 tudo. Olha. Então vem aqui, viu? Vale a pena. Aqui tem bastante coisa aqui no depósito também, ó. Se pautar, eles vão só colocando ali, repondo. Bastante coisa pra repor. Tá bom? Então vocês não vão sair daqui sem levar nada, viu? Porque é maravilhoso. Muito bom. Gente, tem milho de pipoca. Tinha uma cliente aqui, eu tava esperando. Gente, tem feijão de corda. Feijão de corda também. Esse aqui é feijão... Que nós consomem aqui, né? Carioquinha, deve ser. Feijão preto. E esse feijão aqui também. Feijão jalo. Ó. Isso aqui... Sei lá o que é isso aqui. Que não tá marcado, gente. Não sei se... Acho que é soja. Fava rajada vermelha. Fava preta, rajada preta. Esse negócio aqui, eu acho que é grão de bico. É, né? Grão de bico. Grão de bico. Grão de bico. Esse aqui é soja, né? Soja. É soja mesmo, gente. Ó. Aí tem nas garrafinhas também. Acho que isso aqui tem pra plantar, né? Pra semente. É bom? Pra plantar. Olha, ele disse que pode. Feijão azul pra fazer doce. Oi? Feijão azul pra fazer doce, fazer sopa. Sério? Não precisa bater no liquidificador, tá? Ele desmancha quando tá cozinhando. Tá escutando, gente? Nunca tinha ouvido isso falar. Roxinho. Que maravilha. Feijão do Paraná. Legítimo. Sou paranaense, hein? Eu já comi esse feijão lá no Paraná. É? Uhum. Sou do Paraná. Esse feijão lá, tá até na senhora. É? É. Olha, vinagre temperado. Que maravilha. Ah, gente. Se eu pudesse levar de cada coisa uma, viu? Porque tudo isso que eu já comi aqui, eu aprovei. Olha aqui, fécula ou goma de mandioca. Também. Molho para salada, limão. Limão. Maravilhoso também, gente. Então tá, gente. Vem aqui, gente. Faz uma visita aqui e leva muita coisa, tá bom? Vocês aqui, o que eu vou comprar aqui hoje pra mim, gente. Xumichuro com pimenta e açafrão. Eu vou levar, gente, pra mim. Que eu tô em falta lá em casa. E vejo qual que eu gosto, que eu consumo bastante. Peraí. É desse daqui. Tá tendo esse aqui de pote grande? Não. Aí a quantidade maior é só a granela. Só a granela? É. Então tá. Eu quero dois copinhos desse pra mim. Vou pegar mais de um? Aham. Pra mim. Pra casa mesmo. A gente vai pegar dois copinhos desse aqui pra mim. É o que eu mais uso lá em casa, hein? Gente, eu amo esse tempero. É bom. Pra caldo branco. Rapaz do céu. Gente, ó. Gente, ó. Eu vim bem caprichado. Mais um brinde pra cliente fiel. Olha aí, gente. Que maravilha. Menina, eu gosto demais, hein? E a marca senhora? Eu vou pegar mais umas coisas também. Eu vou também... Eu quero mudar um pouquinho isso pra pipoca. Não. Pátrica doce, alho, salsa. Esse aqui é o fito e frango. É uma composição de páprica doce, cebola, alho, salsa, hidratada, safrão. Pode usar em qualquer tipo de comida? Frango. Pra frango. Especializa em frango. Frango frito na panela, no caldo, no morango. Mede só uma medidinha pra mim também. Muito bem. Gente, esses temperos que eu vou levar, os que eu não levei ainda, pra no próximo vídeo eu falar pra vocês, tá? Eu vou usar ele, vou cozinhar com eles e vou falar pra vocês, tá bom? O sabor que teve. Porque os outros eu já experimentei. Mais um brinde pra senhora. Opa, esse aí eu não tinha experimentado, viu? Daí eu vou levar pra mim usar e falar pra vocês. Gente, ó. Garantido. Tá bom? Então. Beleza. Deixa eu ver o que mais que tem. Eu vou comprar uns pra levar pra minha menina também, que tá... Falei pra elas os temperos aqui, tá pra me deixar doida. Querendo. Então tá, gente. Eu vou encerrar por aqui. Não, sorriso. Eu vou encerrar por aqui o vídeo. Mais uma vez pra vocês. Passam aqui. Olha, gente, a praquinha. Pessoa de sorriso, sinope. Passa aqui, tá bom? Não esquece de encostar aqui na barraquinha. Compre tempero vovô Ceará. Compre tempero vovô Ceará. Bom em qualquer momento, bom em qualquer lugar. Opa! É isso mesmo. Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, assim. Papai do céu nos permitir. Tchau, tchau. Ó, o José, acabei de pegar ele da escola. Tá aqui esperando o pastelzinho dele. De quem quer ter pastel, meu amor? De quem quer ter pastelzinho? Pezinho de queijo. Pezinho de queijo? Dá boa tarde pras meninas. Boa tarde, meninas. Ó, gente, aqui é meus temperos. Chega lá, vou mostrar pra vocês, tá? O que eu comprei e o que eles me deram. Tá bom? Tá bom? Bastante gente aqui, ó. Solta maravilhoso. Muito bom. Vou esperar aqui o meu pastel, o meu caldo de cana e vou mostrar pra vocês. Tá bebendo. Oi, gente. Oi? Já eu faço. Oi, gente, José. Tá comendo o pastelzinho dele aqui, ó. Olha. Eu também vou comer um pedacinho que o José me deu. Chegar lá em casa e mostrar pra vocês as plantinhas que eu comprei. Gente, tô indo embora. Ui, menina, um buraco bem aqui, olha. Olha que perigo. Meu Deus, olha aí. Daí, José, a bolsa. Nós estamos indo embora, gente. Amei a amizade aqui na feira. Pega a garrafinha aí, José. A garrafa de água. Fiz amizade aqui na feira. Foi muito gostoso, gente. Eita, aí é bom, hein? Eu gosto de vir aqui na feira. Agora eu vou pegar meu rapaz aqui e nós vamos pra casa. Põe ali, meu amor, ó, a garrafinha ali pra não perder. Chega lá e eu mostro pra vocês o que eu comprei, tá? Pouquinha coisa, mas eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá em casa. Só arrumar minha bicicleta aqui pra nós sair. Olha, gente, tô passando aqui no meio da água. José, eu tô gravando, José. Olha. Vai na frente, vai. Tá bom, meu amor. Vai indo, José. Peraí, José. Gente, estamos saindo daqui agora. Olha o José. Bora. Bastante movimento. Gente, eu vou parar de gravar porque é muito perigoso aqui, tá? Aí chega lá em casa, eu finalizo o vídeo. Chega lá em casa, né? Eu vou finalizar esse vídeo só amanhã, gente. Tá? Vem, José. Meu José. Peraí, José. Não monta agora, não. Pode montar agora, José. José vai montar aqui. Toma, amor. Tá beleza agora? Opa, vambora. Gente, aí a escola que o José estuda. Maravilhosa. Tchau, gente. Melhor, né? Que você conhece mais as coisas, né? Olha, gente, pimenta. Tem com serva, com pequi. Opa, tem gosto de uma pimentinha aí com peixe, hein? Maravilhoso. Sal com limão. Isso é coisa boa, gente do céu. Só tem coisa boa. Olha a erva doce. Melhor comprar no vidrinho assim, ó. Fica bem conservado. Desculpa. Isso aqui, essa abóbora aqui, né? Eu nunca tinha visto semente de abóbora verde. É, pra corrar, moer e tomar no café, na água, no suco. É bom pro cérebro, pro estômago. Pois é, maravilhoso, gente. Vocês viram aí, ó. Torra ela pra fazer o chazinho. Maravilhoso, hein? Olha o cravo, gente. Eu prefiro comprar no vidrinho assim, ó. Porque daí você vai utilizar o vidrinho e vai ficar o chazinho conservando. Bem conservado, ó. A canela em pó, ó. Tudo no vidrinho. Ah, eu mesmo prefiro no vidrinho. Pó de Guaraná. Falei, o que serve pé de Guaraná? Pra energia, disposição. Ó, pó de Guaraná. Pra energia, disposição. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Pimenta, calabresa, desidratadas. As pessoas gostam muito de colocar, né? Olha. Maravilhoso, gente. Tudo coisa de primeira linha, viu? Isso aqui eu não sei o que que é. Livro de colesterol. Intestino e emagrecimento. Também tem, ó. O número, viu? Celular do Vô Ceará, ó. Ele tem Instagram também, gente. Quem quiser seguir ele lá, tá bom? Ele mostra bastante as coisas lá também, por lá. E agora tem os temperinhos assim, ó. Ó. Pra você comprar de potinho. Olha isso aqui. Edu Guedes. Olha, gente. O beco, cebola e salsa. Tempero do chefe. Chimichurro completo. Eu gosto desse completo. Tempero nordestino. Oito reais o... A xicrinha, ó. Não é uma xicrinha pequena, não, gente. A xicrinha é bem grandinha, tá? Não é uma xicra pequena, não. Pra vocês verem. Viu? Vale a pena, tá? Gente, eu amo isso aqui, ó. Eu consumo bastante tempero aqui. Pega marido. É uma delícia. Eu não tenho marido, não. Mas eu compro bastante. Olha. Tomate, cebola e salsa. Alho frito. Vocês que moram aqui, em Sinop, dá uma passadinha aqui. Semente de abóbora. Olha, semente de abóbora verde. Você já tinha visto? Olha. Estimula a memória, previne e combate a anemia. Menino, que coisa mais linda. Melhora o funcionamento do cérebro. Gente, eu vou ver isso aqui. Porque eu tô precisando muito, hein? Olha aí. Vocês já tinham visto falar nisso aqui. Orégano. Também eu vou levar um orégano. Porque eu tô sem. Funcho. Não sei o que que é esse funcho. Deixa eu fazer chá, né? Manjericão. Eu tenho um pé de coentro hidratado. Gente, alecrim. Tudo que vocês pensarem de tempero, gente. Vocês podem vir aqui no Voceará. Cebolinha desidratada. Vocês vão encontrar, hein? Muitas coisas. Olha aqui isso aqui. Pimenta colorida. Pimenta do reino, colorida. Muito maravilhoso. Coentro em grão. De tudo. Tudo que vocês quiserem, ó. Também tem, ó. Chazinho, amalva. Folha de amora. Sena. Lachantivas e empugativas. Já tomei isso aqui, gente. Muito bom, viu? Pra quem é ressecada. Sempre eu compro. Folha de maracujá. Olha, fazer um chazinho à noite, né? Picão preto. Aqui é uma barraca de todas as coisas naturais. Aça, peixe. Eva, baleira. Alfa vaca. Alfa vaca. Vocês que moram aqui em Sinop, gente, dá uma passadinha aqui. Isso aqui é um chazinho. Auxilia no tratamento. Mioma, interino, cisto, no ovário ou no útero. Infecções urinária. Regulação do ciclo menstrual. Endometriose. Nossa, bastonha. Tudo natural, gente. Coisas que não precisa você ter medo de tomar. Aroeira. Ó. Aroeira. Cinco reais. Os remedinho. Ó. Eucalipto. Olha. Folha de amor eu mostrei pra vocês, né? Trançagem. Esses pacotinhos aqui, tá quanto? Cinco. Cinco, viu? Esses aqui, tá cinco. Esses menorzinhos? Assim, é cinco também. Cinco também? Ó. Porque aí muda um pouco a Eva, né? Ela é mais cara, entendeu? Gente, olha. Muito boa. Bastante, ó. Chá de primeira linha. Chá de primeira linha. Orvos. Orvos. Meus amores, eu quero mostrar pra vocês aqui. Olha, onde eu comprei esse temperinho aqui. Esse aqui chama pega marido. Gente, ele é uma delícia. Comprei esse outro aqui. O chumichuro completo, com pimenta. Também é maravilhoso. E a pasta de alho, com cebola e salsa. Temperinho do voo Ceará, onde eu fiz o vídeo ontem. E comprei pasta de alho com chumichuri também. Isso aqui, gente, pra pôr no bife, é uma delícia. E tempero completo com chumichuri. Completo. E eu ganhei lá, ganhei esse daqui, páprica picante, tempero da feira. Tempero da feira. E aqui é a papa picante, picante, que eu peguei pra minha menina, sabe? Aí eu ganhei esses três aqui. Ganhei esses três. E esses aqui eu comprei. Deu 48 reais. Esses daqui. E... Aí ontem eu fui lá, né? Gravei o vídeo, tá aí pra vocês verem. Aí eu espero que vocês gostem, gente, do vídeo. Tá bom? Também já vou finalizar o vídeo. Pra vocês. Tá? Olha quem mora aqui em Sinop. Aqui tá o número do telefone. Talvez não vai dar pra focar. Focou, ó. 66994960. O último número é... Peraí. 99996094. O número é bem... 499630394. Ó. Eu deu pra focar bem agora, ó. Gente, vocês que moram aqui em Sinop, dá uma passadinha lá. A quarta-feira, a feira aqui na São Cristóvão. Bem do lado da igreja ali, matriz aqui. A igreja aqui do São Cristóvão. Vocês que moram aqui, ó. Vamos lá. Tá bom? Os temperos são maravilhosos. Aqui tem temperos que eu nunca usei. Essa pápia picante aqui eu nunca tinha usado. E nesse tempero da feira. Eu vou usar e no próximo vídeo eu vou falar pra vocês. Tá bom? Beleza, gente? Eu vou voltar pra me finalizar o vídeo, tá? Já, já. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo, gente. Eu estou aqui pra agradecer a Deus por mais um dia, né, gente? Hoje é quinta-feira, dia 18 de abril. Glória seja dado o nome do Senhor, né? Gente, eu arranquei o pé de abóbora. Vocês viram, né? Meu irmão arrancou. Porque só deu flores, não deu uma abóbora. E tomou conta que estava matando todas as minhas plantas. Aí tivemos que arrancar porque não produziu nenhuma abóbora. Meu povo, eu vim aqui já pra finalizar o vídeo e que eu gravei ontem, a quarta-feira, um vídeo de feira, diferentezinho pra vocês. E vim finalizar o vídeo, tá? Busquei o José na escola, vocês vão ver. Cheguei em casa já umas cinco e pouco da tarde. Trabalhei lá na feira. E graças a Deus, estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Meu povo, eu quero pedir pra vocês encarecidamente. O tempo hoje tá assim, gente. Meio nubrado, já choveu de manhã. Tá assim, tudo gostosinho, humildo, tudo úmido. A graminha, todo mundo feliz. Gente, eu quero pedir encarecidamente pra vocês. Gente, eu quero agradecer todos os meus inscritos, que estão me seguindo no canal. Quero pedir pra vocês também. Não me deixem, não saem do canal, gente. Me ajudem a alcançar minha mil inscritas. Assistem os vídeos. Eu preciso muito que vocês assistam os vídeos, tá? Do começo ao fim, pra dar arranjamento no canal, gente. O canal precisa muito de visualização. Tem muita pouca visualização. Meninas, eu quero mostrar pra vocês. Olha que planta linda. Ela falou o nome da planta, eu esqueci. Cumpri bem baratinha essas plantas ontem. Essa aqui, eu sou apaixonada por ela. Mas a minha morreu. Mas ela disse que ela não pode beber água. Muita água. E eu taguei a minha, perdi. E ela também não pode ficar dentro de casa. Gente, essa aqui ganhou meu coração. As duas, né? Mas, gente, olha que coisa linda. Ela tem um monte de bebezinho. E ela falou que essa aqui, ela mesma faz a mudinha. Ela ensinou eu cortar uma folhinha. Nessa folhinha aqui, tá bem judiadinha, ó. E plantar. Gente, eu vou fazer o teste. Se ela pegar, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, tá, gente. Eu quero pedir. Em nome de Jesus, tá? Não me deixem. Gente. Compartilha meus vídeos com pessoas, família, mãe, vizinha. Me ajuda aí, meu povo. Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima abençoada quinta-feira. Até o próximo vídeo. Se Papai do Céu nos permitir. Até amanhã, meu povo. Fica com Deus, hein? Em nome de Jesus. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.